Oh nerd! Só que estava com o... por exemplo, imaginem. Estavas com a piroca da boca, não é? Ah, estavas com a... Eu quero ir lá para cima, como é que eu vou lá para cima? Eu quero ir lá para cima. Onde é que há pra cima então? Obrigado pela boleia. 4, 3, 2, 1! 1, 1! Ui, sabem contar vocês? Parabéns! Ui, podia ir a ser para os rancos. Muito bem, Iriago! Muito bem, Iriago! Que puta, filho! Eita, fodei a tu também! Eu estou aqui a pôr no escudo, pá! É o gajo atrás! Muito bem! É o gajo atrás, o gajo à frente! Ah, está quase morto! Está com o meu quase morto! Quem? Um gajo está ali dentro! Está morto! Ih, puxaram um basta na maldinha! Olha ele ali! Matei-o já! Caralho, este Iago joga tanto, meu! Pô, estás sentado e mexer a câmera e atirar... Oh, filho! Tu também hoje! Parece essas gajas, meu! Por favor, podes fazer o favor... Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, 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 aqui! A sombra, a sombra, a sombra, a sombra! A sombra já está aqui! Está a sombra? itself exata... huff 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 E trás! Está a sombra! E aí, aí, ao teu lado, Zé! Mano, mano, tens-me de ir atrás de ti com um ataque. É, realmente. Quem está aqui a disparar-me? Claro, eu estava ali ainda a estar protegendo. Não vi, mano, não vi. Deixas me tinar, meu. Tens que me avisar. Olha, isso está aqui, um gajo. Mas isso não é porque eu achei que tu estávamos a perceber, meu. Claro. Então era muito evidente, meu. Eu estava ao batismo da frente. Pensei que eram os da frente só, afinal... Não, não, ele só sabe clicar no triângulo e matar três. Oh, puta que feio. Um gajo, está a olhar para o lado e tal. Está muito. Estas gajas, podes fazer-me o favor de parar de respirar? Olha, acho que vou usar o meu ulti. Vale a pena agora? Vai, filhão. É que ninguém está a tirar. Que és a espera do quê? Foda-se, apareceu a gaja atrás, mano. Oh, puta que... Usaste. Nem ouvi. Hackeado. Vão para atrás, T. Tens que especificar, meu. Ei, caralho. Eu fiquei sabendo tirar a gain. A sério? Como é que se metes a carregar isso? Eu não tenho carregadores nesta casa. Então como é que carregaste... Como é que usas o comando? Então como é que ele está a carregar? É uma chata-feira. Cheguei. O soldado, 76. Olha lá, oh, rei das francesinhas. Quem está atrás? Atrás de ti, meu. Está cego. Oh, mano, eles aparecem por todos os lados. Mas o que é esta merda? Este é o tal do Mula. Oh, maldinha. Está tudo a morrer, maldinha. Mas sim, maldinha. Está tudo a morrer. Foda-se, estás a brincar com a puta da minha cara. Levou-me na cara que nem é bom. Ele pensa que, oh, é triângulo, eu mate-se. Eu mate, meu, eu mate-se. O gajo dos tiros não a tira. Oh, tem que parir. Em bota é bacana. Ah, é triângulo. Ah, é muito fácil, meu. É o gameplay easy. Se fosse aí, eu vazava daí. Uh. Oh, o que é que me está a dar tiros? Não sei. Mas acerta nele, para ver se é coisa. Zé, os inimigos estão atrás, não estão à frente. Eu não estou a acreditar nesta merda, meu. Oh, mano, eu não estou a acreditar nesta merda, meu. Não estás com lente. Estou, mas tipo, eu estou a olhar para a visão de baixo para cima. De baixo para cima? É como olhas para mim? Não para nada olho mais para cima. Estou mais alto, tecnicamente. Não está a falar dessa expressão. Mano. Mano, eu sei quem é o meu bumbu. Luta. Sem ninguém. Oh, mano, eu não... Ai, pu... É sempre o mesmo gajo, mano. Ah pá, não maus de uma maneira, maus de outra. Se eu sou por isso. Foda-me. Nunca mais um nariz. AAAAAAAH! AAAAAH! Eh! Picking your cars do me. flamingo! Ok, ok. Ok, ok. A missão é da minha. 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 A missão é da minha.